Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André Então não vai trazendo mais um vídeo aqui pro canal E esse vídeo aqui galera, trazendo esse conselhete aqui muito louco Um 4x2 A minha tinha com essa granel pra dizer isso Você tá louco hein Aí é top com força hein Então galera, quem me encomendou esse mod aqui foi o Tom Com o Gomes E ele tá agradecendo ele pela confiança e preferência Ele já encomendou bastante o mod que me vê É nóis parceiro, tamo junto hein Mas não é muito louco A chegada aí de melancia Melancia na grade Então galera, quem quiser trazendo aí, comenta comigo aí Primeiro link na descrição O mais rápido possível eu tô te respondendo, beleza? Então galera, eu já desenho um trechinho aqui ó Saindo aqui de Avaré Como tá vindo aqui ó O Botucatu Salvando amigão Entrando aqui meu bicho Hummm Aí que impressão, o interior do bicho aqui ó Abusivão aqui Salvando amigão Vai sair por aqui mesmo pela esquerda né Então galera, saindo aqui ó Botinho do chave Fazer um cortinho no vídeo né Porque tinha um buraco ali e eu não tinha visto ele Eu acabei passando a minha tela Então galera, quem quiser trazendo a encomenda aí né Só tá entrando o primeiro link na descrição Só tá entrando o primeiro link na descrição O que mais sabe possível é a gente respondendo, beleza? Fazer um mod de enxave aí pra você né Eu dou valor e acho massa hein E aí 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 E aqui em Rube E aqui em Rube E aqui no está anoitecendo parece pinzinho de tardia não estou botando pressão, é nóis eu acho massa subiu um murro aqui agora aqui a gente já tem que pegar para a direita não 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 Vamos lá. Vamos lá. olha galera que me elogia e o meu trampo é nóis galera tamo junto o trampo tão mágico galera só acelerar ligar aqui o farolzinho se a gente tomar alguma muca a gente acaba saindo um shenook ligar aqui o farolzinho ligar aqui o farolzinho pra gente tomar alguma muca a gente acaba saindo um shenook na palme de boa pra fazer um horário em no 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 não no 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 Estou faltando poucos KMs Então galera, eu parei aqui Terminei esse vídeo por aqui Então galera, se gostou eu esqueci no canal Não esqueça de deixar o like Muito importante A gente ainda recomenda comigo Entra no primeiro link na descrição Mais rápido possível Até a próxima, fui!